Nesse vídeo de dica eu vou te ensinar como criar essa imagem aqui no Canva, que é uma imagem, um efeito bem legal, uma dica visual bem interessante, que é uma borda de fundo colorida e é a sua imagem por cima, com fundo transparente, o que causa um efeito bem interessante. Quem está vendo aí no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Stories, no seu WhatsApp, em qualquer imagem você consegue criar esse efeito. Se você não me conhece, Caio aqui de paraquedas, olá, eu sou o Diego Rangel, designer há mais de 10 anos e eu ajudo empreendedores, empresas e negócios a realmente conquistarem mais resultados e aumentarem a sua visibilidade através do design, da tecnologia e do marketing digital. Então vamos para a aula. Bom, a primeira coisa que você precisa ter são as suas fotos, tá? Aqui nessa aula eu vou focar especificamente na foto de pessoas, né? Como você viu no exemplo no início da aula, mas nas fotos de produto, o aplicativo que a gente vai usar para recortar o fundo, ele acaba não funcionando porque ele é um algoritmo que consegue reconhecer a silhueta das pessoas e faz o recorte dela do fundo que tem na fotografia. Então, para fazer recorte de fundo de produtos e tal, eu já falo isso mais nos cursos de imagens para redes sociais que eu tenho aí, tá bom? Então, eu vou abrir aqui o meu Google Drive e aí uma dica de fotografia, né? Para funcionar bem para você, você não pode ter fotografias que tenham fundos muito complexos. O que são fundos complexos? Olha a quantidade de informação de pixel, né? Para o computador, o algoritmo do aplicativo, ele reconhecer que aqui tem uma pessoa. Por mais que ele vá evoluindo com o tempo, né? Pelo menos até o momento dessa gravação, eu testei com essas fotos aqui que tem fundos complexos, mas o aplicativo acabou não conseguindo recortar aqui a minha silhueta certinha, né? Então, é muito mais agradável, igual eu falo aqui nos cursos de imagens, para você fazer fotos de fundos assim e tal. Dou várias dicas lá nos cursos, tá bom? Então, a gente vai usar aqui fotos com fundo branco, fundo claro. Não precisa ser exatamente fundo branco, pode ser um fundo que não tenha muita informação, tá? Mas aqui nesse caso eu vou usar essa foto aqui, do gordinho mesmo, e eu vou clicar aqui em cima, e aí, clicar aqui agora em enviar uma cópia, e aí, opa, enviar uma cópia, e aqui embaixo é salvar imagem, tá? Vou clicar aqui em salvar, e pronto, salvei, tá? Agora eu vou vir aqui no meu Google Chrome, tá bom? Google Chrome aqui, e a gente vai entrar aqui no remove.bg, tá? Rema.bg é um site, mesmo online, que no caso ele faz recortes de, até o momento dessa gravação aqui, de pessoas. E faz muito bem, muito melhor do que muito designer que mexe com Photoshop, e até mesmo eu não faço com esse nível de detalhamento, recorte de cabelo e tal, eu tenho que despender muitas horas para realmente ter um recorte de cabelo muito bom, e esse site que recorta super facilmente, de novo, pessoas, tá? Então eu vou clicar aqui em select a foto, ele vai abrir aqui a minha fototeca aqui embaixo, e aí, agora eu vou abrir aqui mais recentes, e vou clicar aqui na imagem, tá? Não sei porque salvou três vezes ali, enfim. Cliquei ali, tá subindo aqui a fotografia, e ele já vai começar e vai recortar a minha imagem, ó, já recortou. Então, toda vez que você vê uma imagem com esse fundo de xadrez aqui quadriculado, é porque a imagem já está em PNG, fundo transparente, tá? Se eu clicar aqui em download, ó, download, ele já vai chegar a minha imagem aqui já com fundo transparente, mas ele já está branco, é porque está com fundo transparente e o fundo é branco, né? Então, eu vou segurar aqui na foto, ó, vou clicar e vou segurar, e aqui nesse caso do meu iPhone, nesse exato momento, ele não está conseguindo clicar para salvar, tá vendo? Ele está dando esse efeito aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em cima na URL aqui, ó, clicar aqui, e vou clicar depois agora em copiar aqui, tá? Então, se você tiver um Android ou outro celular, é só você clicar aqui e vai aparecer a opção salvar imagem, você salva a imagem. Caso contrário não esteja acontecendo, eu vou abrir aqui isso no outro navegador, que no caso do iPhone tem aqui o Safari, tá? E eu vou clicar aqui em cima na URL, eu já copiei lá, né? Vou segurar aqui e vou colar e ir, tá bom? Colar e ir, pronto, agora sim vai abrir de novo, agora eu posso clicar na imagem, e aí sim aqui embaixo, ó, salvar imagem, tá bom? Salve a imagem com o fundo transparente, e agora vamos abrir o nosso querido Canva, né? Aplicativo queridinho da galera aí, tá bom? Então, aqui no Canva, eu vou fazer a imagem como se fosse para... Aqui em cima já tem, né? Post para Instagram, Stories no Instagram. Então, eu vou clicar aqui no post para Instagram mesmo, mas pode ser para qualquer formato, tá? E agora clicar em branco aqui. Pronto, então, serve para qualquer formato, Facebook, Instagram, Stories, seja lá o que você for fazer aqui. Eu vou só mostrar a técnica como faz, tá? Então, o que a gente faz? A gente clica aqui embaixo, não sei por que ia aparecer isso aqui, mas clica aqui embaixo nesse símbolo de mais, e aí vem aqui agora em elementos. A gente vai adicionar aqui o quadrado, esse aqui, tá? Então, esse quadrado vazado aqui, vou clicar nele, e aí eu vou botar só uma cor laranja aqui só para destacar, tá? E aí, se você assistiu a aula onde eu ensino como fazer o circulozinho, né? Em volta da sua foto de perfil, a gente vai ter que aumentar ele aqui ao máximo, né? Então, vamos aumentar aqui ao máximo, aqui do lado, né? Tem essas arestinhas aqui, vou aumentar do lado, vou aumentar sempre aqui em cima também, até que isso aqui realmente fique uma borda interessante. Vou aumentar mais ainda, tem que aumentar bastante. Vou clicar e arrastar para o lado aqui, ó. Aumentar mais, não, tem que ser mais ainda. Diego, por que você está fazendo isso? Porque eu quero que fique uma borda grande aqui, tá? Então, se você quiser uma borda fininha, você aumenta mais, se você quiser uma borda mais cheia aqui, então você diminui aqui, né? Para você ficar com uma borda assim, tá bom? Então, eu vou aumentar aqui para um tamanho que eu sei que pode ficar interessante. Perceba que quando eu alinho aqui na horizontal, né? Ele gera essa linha aqui, ó. E aí, agora na vertical, ele fica aqui, assim, beleza? Beleza? Perfeito. Eu vou clicar aqui agora nesse maisinho aqui de baixo, imagens, e aí já tem aqui logo, ó, na primeira que eu salvei o meu com fundo transparente. E aqui do lado, eu posso clicar, aumentar aqui, ó. E aí, ó, realmente está com fundo transparente aqui do que a gente fez lá, tá? Eu vou aumentar mais aqui do lado. E pronto, eu quero que fique esse efeito aqui, beleza? E agora, por último, eu vou clicar aqui embaixo para adicionar o meu texto, tá? Então, eu vou adicionar aqui. Eu posso escolher alguns templates aqui do Canva, né? Deixa eu ver aqui um que fica bem legal. Vou pegar esse aqui mesmo. Está aqui. Ó, ele vai aparecer aqui a doc duas vezes para editar. Vou clicar aqui fora. E aí, agora eu vou só arrastar... Opa, estou com cuidado para não arrastar o fundo. Deixa eu clicar no texto. Vou arrastar ele para cá, ok? E aí, eu vou algum movimento de pinça. Primeira coisa, eu vou aumentar aqui no meu celular. Para eu só editar no texto aqui, tá? Então, a primeira coisa é selecionar isso aqui tudo. E eu vou botar sextou, galera. Sextou, ok? Clicar aqui em pronto. Apareceu aqui, né? Pronto. E aí, agora eu vou clicar no texto de novo. Ele está agrupado aqui, né? Está agrupado com essa outra aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima. E aí, eu vou clicar aqui agora em desagrupar. Tá? E agora, eu posso separar aqui o sextou. Deixa eu clicar nele e descer o sextou. E aqui, agora, em... Sei lá. Vou criar aqui uma chamada de ação para a galera saber que existe... Saiba mais na descrição. E aí, por exemplo, já que é uma imagem que eu estou bem despojado e tal, eu poderia fazer uma promoção, poderia fazer alguma coisa aqui. Enfim, mais para chamar a pessoa aqui para baixo, né? Então, sextou... Saiba mais na descrição. Posso trocar aqui embaixo algumas opções, né? Deixar em negrito, itálico. Eu vou botar aqui o mesmo laranja. Ó, saiba mais na descrição. Opa, clicar aqui no mesmo laranja. E agora, como eu vim de pinça, eu vou voltar aqui. Opa, vou voltar aqui. E aí, está aí, tá? Vou só reposicionar os elementos aqui de texto. E beleza. Está aí já a minha imagem. O que eu posso fazer agora é clicar aqui em cima em salvar. E aí, xablau. Ele já vai gerar a minha imagem. E vai aqui, ó. Salvar no rolo da câmera. E agora, é só abrir aqui o meu querido Instagram. E chegar aí, ou no Facebook, ou qualquer outra rede social. Clicar aqui embaixo em postar. E aí, já vai estar lá, tá? Depois clicar em avançar e fazer aquilo que eu quiser. Beleza? Bom, então, se você ainda não me conhece aqui, ó. Arroba dicas visuais. Segue aí no Instagram. Onde é um local onde eu falo realmente sobre dicas visuais. Para os seus projetos de mídia social, slides, vídeos. Enfim, tudo aquilo que é em volta aí da sua comunicação visual, da sua empresa, do seu negócio. Tem bastante dicas no Stories. Estou começando a botar vídeos como esse aqui no IGTV. E também tem aqui esse link para você clicar e ver vários outros sublinks do meu universo de dicas. E aí, o meu e-book gratuito, meus cursos online. Enfim, se você gostou desse vídeo, me fala aqui abaixo. Clica aí no coraçãozinho. Clica no gostei. Se você estiver vendo no YouTube, se inscreve no canal. Assina aqui. Segue no Instagram. Enfim, bem-vindo à nossa comunidade de dicas visuais. Te vejo no próximo conteúdo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.